Beleza. Hoje a gente vai fazer uma explanação, mais assim, para introduzir mesmo no que a gente vai começar a provar na próxima semana. A gente quase não deu tempo de fazer uma prova na semana passada, na apresentação passada, mas ela vai ficar de lado mesmo. Tem lá no material, quem quiser conferir, tá lá escrito, certo? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje aqui é só fazer uma revisão rapidinha, relembrando que a gente está querendo falar sobre o artigo em geral, fecha a ideia do isomorfismo de Curry Howard, que é uma correlação, uma correspondência entre programas e provas da lógica intuicionista. E a gente já falou sobre o que é uma sequência, que é um julgamento, que representa uma afirmação matemática, onde ela tem esse formato, onde na esquerda a gente tem fórmulas, uma sequência de fórmulas, na direita a gente tem outra fórmula, e a gente lê isso de maneira a dizer que com essas fórmulas da esquerda como hipóteses, a gente tem a conclusão, a gente pode concluir a fórmula beta aqui, que qualquer afirmação matemática tem esse formato, certo? A gente mostrou que a gente pode construir um sistema de cálculo de sequentes, que ela é um sistema descrito através de axiomas e regras, que terminam definindo o que é uma prova, certo? Então, uma prova de uma sequência, ou seja, uma prova de um julgamento matemático, ele é justamente a árvore de derivação que a gente obtém aplicando axiomas e regras. A gente falou sobre cálculo lambda na primeira apresentação, principalmente, com a Lila. Ela fez um apanhado geral bem legal sobre cálculo lambda, e cada termo do cálculo lambda, ele é um programa, então a gente tem a definição do que é uma prova, a gente tem a definição do que é um programa usando o cálculo lambda. Lembrando que o cálculo lambda, ele é usado para representar... Bom, isso aqui é a representação de uma função, ou seja, um programa, né? E, nesse caso, a gente tem no cálculo lambda a representação de aplicação de funções, que é o caso desse exemplinho aqui. Então, temos uma função aplicando nesse elemento, vamos dizer assim, nesse termo. E a gente tem a abstração das funções, que é como se fosse a declaração da função, ou melhor, uma descrição do que ela faz. Ela, no caso, esse termo aqui, quer dizer que esta função aqui, ela recebe um parâmetro x, um valor x, e aplica f, seja lá o que seja f, a x, certo? A coisa que foi passada como argumento. Eu estou relembrando isso aqui, porque a gente vai falar bastante de lambda cálculo hoje, então, é importante ter isso relembrado. Se isso não ficar muito claro, nos exemplos, se o pessoal não lembra e tal, os exemplos vão esclarecer melhor, mas, infelizmente, eu não vou fazer uma revisão muito grande. O cálculo de sequentes para a lógica positiva, ou melhor, para a lógica proposicional implicacional positiva. Isso aqui é uma coisa que está no material lá, como na seção 2.1, que é que a gente apresentou um desses sistemas de cálculo de sequentes, que definiu o que é prova para essa lógica de cá, que é a lógica proposicional implicacional positiva, que é definida como uma parte da lógica intuicionista, que usa apenas o conectivo de implicação, sem nenhum outro conectivo, certo? Então, a gente apresentou a definição do que é uma prova dentro dessa lógica, através desses sistemas de axiomas e regras que a gente viu na outra apresentação. A gente apresentou também um sistema de cálculo lambda tipado, ou seja, ele é semelhante ao cálculo lambda, só que agora os termos têm tipos associados a eles, e isso justamente serve para limitar o tipo de operações que você pode fazer, se limitando a tipos. Se você tem uma função que recebe uma coisa de um tipo e retorna a outra coisa de outro tipo, você só pode aplicar essa função ao tipo do seu parâmetro. Como o Lila falou na primeira apresentação, você não é festa, você coloca tipos para evitar que seja festa. A gente definiu o que é uma construção de uma sequente. Então, a gente já... A construção é um termo do lambda cálculo, então a gente já fez uma ligação entre lambda cálculo e sequentes, julgamentos matemáticos, dessa maneira definindo construção. Então, a construção era justamente uma construção de uma sequente, de uma dada sequente, é justamente um termo lambda em que o seu tipo, o tipo do termo, tem que ser igual ao tipo da direita da sequente. Assim, lembrando que a gente definiu os tipos como as próprias fórmulas. Então, por isso que a gente pode dizer que esse tipo é igual a esse. A gente definiu como as próprias fórmulas. Então, é uma construção de uma sequente quando o tipo desse termo é igual ao tipo da direita da sequente e toda variável livre, e para toda variável livre que tem nesse termo, o seu tipo ocorre pelo menos uma vez na lado esquerdo. Então, isso aqui é uma construção dessa sequente, porque esse termo é do tipo alfa e a única variável livre que é x, existe uma ocorrência dela e existe um, ou melhor, existe uma ocorrência de uma variável do tipo alfa e esse tipo alfa aparece aqui na esquerda também. Da mesma forma, esse cara de cá é uma construção dessa sequente. Essa sequente tem um conjunto vazio aqui na esquerda. Então, a ideia é que esse termo λ é desse tipo. Ele é uma construção daquilo ali, porque isso aqui é desse tipo da forma da esquerda. Como é que a gente verifica isso? Lembrando que esse termo de cá, ele é do tipo β implica α, porque a gente definiu pela construção dos termos, dá para verificá-lo no 2.2. Que quando a gente tem algo desse tipo aqui, que é um λ, que recebe um parâmetro, uma função que recebe um parâmetro do tipo β, e essa expressão de cá tem o tipo α, então ela é como se fosse uma função que recebe um parâmetro do tipo β e retorna do tipo α. E então o tipo dela é esse daqui. A gente usa a mesma seta para representar, para interpretar isso aqui como uma função. Da mesma maneira, esse cara de cá, esse termo inteiro de cá, ele recebe do tipo α e retorna do tipo β implica α. Então, é algo desse tipo. O tipo dela é esse. Como não tem variáveis livres aqui, a gente não precisa que tenha nenhuma fórmula de cá, nesse lado. Então, isso aqui é uma construção desse cara. A gente mostrou a correspondência entre derivações nesse cálculo de sequentes e construções do cálculo λ tipado. A gente mostrou que, para toda a derivação de uma sequente nesse sistema lógico, a gente consegue encontrar uma construção no cálculo λ tipado e vice-versa. Certo? Isso foi no material colocado como teorema 3. Ok. Na apresentação passada, não ficou... Não tive tempo de mostrar um exemplo. Espero que nessa aqui dê tempo que eu vou colocar um exemplo que a gente possa ver direto essa correspondência. Tem a prova lá, mas com um exemplo fica melhor para a gente entender essa correspondência diretamente. A gente, pela prova de indução, dá para perceber que esses... Isso aqui são as regras, tá? As regras de formação do λ tipado, está lá no material. e as regras e regras de inferência para a lógica proposicional e implicacional. Eu coloquei com as mesmas cores aqui justamente porque essa regra de formação de termo é correspondente a essa regra de inferência. Então, se eu tenho variáveis... Os axiomas nas regras de inferência são equivalentes a colocar variáveis no cálculo λ tipado. A dedução é equivalente à λ abstração. O modo exponens é equivalente à aplicação. No sentido em que à medida que eu vou construindo a árvore de derivação usando essas regras, isso é equivalente a construir um termo no cálculo λ tipado usando essas regras aqui. Quando eu uso o modo exponens aqui, a correspondência é que eu estou usando uma aplicação para construir um termo lá. Certo? Temos essas três regras aqui que são chamadas de regras estruturais porque justamente elas não são não tem a ver com sentido lógico mas somente estrutural mesmo para facilitar as manipulações. Não só facilitar mas realmente sem elas não dá para ter tudo que a gente precisa. mas essas regras de cá não tem regras correspondentes aqui no λ cálculo tipado porque a própria estrutura e construção dos termos termina já abarcando essas regras. A gente vai ver melhor isso em um exemplo. Certo? Alguma dúvida até aí? Eu acho que a cada slide eu vou parar para perguntar sobre dúvidas porque são só oito slides então dá para dar essa pausazinha se não tiver nada claro se não tiver alguma coisa claro eu posso repetir. Bom então vamos passar para o próximo beleza o que que temos aqui? De um lado a gente tem uma prova de uma sequente uma derivação e do outro lado a gente tem a formação de um termo do λ cálculo tipado verifica-se que de fato esse termo ele é uma construção dessa sequente como é que eu posso verificar isso? Primeiro eu tenho que verificar o tipo certo? o tipo do lado direito aqui então se eu tenho essa fórmula do lado direito o termo inteiro precisa ser desse tipo e isso pode ser um pouco chato de observar mas vamos lá essa fórmula inteira se você for parar para perceber ela é uma aplicação certo? é esse termo de cá sendo aplicando nesse termo de cá então vamos analisar esse termo de cá e ver qual é o tipo dele bom isso aqui é uma função que recebe um parâmetro do tipo beta e retorna um parâmetro do tipo beta e retorna uma variável b do tipo beta então esse termo inteiro é beta implica beta é o tipo desse termo inteiro aqui lembrando que os parênteses aqui eles vão ser alinhados dessa forma então eu analiso primeiro esse tipo pelo mesmo argumento de cá eu posso dizer que isso é do tipo alpha implica beta essa variável ela tem tipo beta implica beta então esse termo inteiro é uma função que recebe um parâmetro do tipo beta implica beta e retorna e retorna um valor do tipo alpha implica beta então eu tenho isso daqui o tipo inteiro desse termo é esse cara aqui grande certo faz sentido né isso é uma função que vai receber uma coisa do tipo beta implica beta e sim eu estou aplicando em um termo que é do tipo beta eita eu estou aplicando em um termo que é do tipo beta implica beta beta está dentro das nossas regras mas a gente já viu que quando a gente tem uma aplicação de função pelas regras de construção de termos eu o tipo inteiro desse termo todo vai ser esse lado de cá então esse tipo é alpha implica beta verifica verifica ok a segunda parte é fácil é só ver quais são as variáveis livres temos duas variáveis as duas são do tipo beta elas são diferentes então precisa haver pelo menos duas ocorrências de beta na parte da esquerda e voilá temos duas ocorrências de beta então esse cara de fato é uma construção dessa sequência e observe como a correspondência das regras ela acontece aqui na prova eu tenho que partir do axioma eu uso a regra de thinning está descrita as regras tanto no slide passado como também no material então se quiser acompanhando pode ver por lá a regra de thinning para adicionar uma fórmula esquerda daqui eu consigo fazer a regra de dedução passando esse alpha para dentro para o lado direito como implicação pela regra de thinning eu coloco um beta implica beta aqui na parte da esquerda usando a dedução de novo eu jogo esse beta implica beta para cá vamos parar por aqui olha a correspondência do lado de cá você tem uma variável você começa com uma variável então variável axioma certo do tipo beta a gente aplica uma lambda abstração e é equivalente a esse passo certo obtendo um cara do tipo alpha implica beta então observe isso daqui perceba que esse cara é uma construção desse cara assim como isso é uma construção disso então é um processo onde cada parte é uma construção das partes anteriores certo porque as regras são equivalentes nesse caso e perceba que o thinning aqui que eu usei para adicionar uma fórmula alpha na esquerda não precisou aqui porque a gente tem pelas regras de formação de termos a gente já tem um banco de variáveis vamos dizer assim infinito que a gente pode ter simplesmente pegar uma variável e dizer que ela é do tipo alpha então aqui a gente precisa de uma regra para aplicar colocar esse alpha na esquerda mas aqui isso já é feito direto na abstração já vai colocando a variável vai colocando a fórmula e já automaticamente já temos a ideia de que isso vai ser uma construção de algo que foi obtido através da dedução então quando a gente faz a nova abstração tem a mesma ideia aqui o lado de cá a mesma coisa e na hora que temos uma aplicação dessa fórmula nessa equivalentemente a gente tem modus pôneis aqui então bom isso aí é um exemplo interessante que que dá para ver bem por que que é por que que essas duas coisas são equivalentes de fato eu consigo toda vez que eu consigo derivar uma sequência aqui eu consigo construir um termo que é uma construção construir né formar um termo que é uma construção dessa sequência e vice-versa tá porque se eu fizer esse caminho de cá eu consigo ir fazendo colocando pelo menos essas outras regras estruturais só para me auxiliar e eu consigo também ter uma sequência no qual esse termo é uma construção beleza dúvida até aí ok a gente vai para antes de entrar no próximo slide eu gostaria de fazer uma trazer a ideia de novo relembrar do que a gente está fazendo aqui que é a questão do isomorfismo certo essa correspondência a gente tem aqui ela é bem interessante mas de certa forma ela funciona como uma objeção ela é uma objeção entre esses dois conjuntos vamos dizer assim e o que a gente está querendo na verdade é um isomorfismo é um isomorfismo de fato então a diferença é que o isomorfismo assume que existe algum tipo de estrutura que a gente gostaria de preservar quando a gente fizer essa transformação de um lado para o outro o tipo de estrutura ou operação que a gente vai considerar é a operação mais importante do lambda cálculo que é a beta redução já foi falado na primeira aula mas a gente vai ver outros exemplos aqui para poder relembrar mas a beta redução ela é nada mais do que a gente pegar isso aqui que é só um termo por exemplo é um termo que é formado por uma aplicação de função uma aplicação de dois termos e a gente dá o significado que a gente de fato está tendo ao ler esses termos é a gente dar semântica isso aqui tudo é sintática a semântica é interpretar isso como funções e quando a gente tem uma aplicação de função a coisa que a gente mais espera fazer vamos dizer assim é pegar esse termo que está sendo que está sendo jogado na função vamos dizer assim e substituir todas as ocorrências desse termo no parâmetro se o parâmetro for utilizado aqui claro né se o parâmetro não for utilizado nessa função essa aplicação como essa função não faz nada com o parâmetro que lhe deu a aplicação da função vai ser só o próprio cara aqui sem esse cara substituindo né claro mas a beta redução justamente tem essa ideia de aplicar de fato a função certo isso é uma estrutura isso é uma uma operação que a gente faz no lambda cálculo que faz todo sentido é uma construção que está de acordo com nossa interpretação e a gente gostaria de alguma maneira que essa operação tivesse uma uma operação correspondente desse lado de cá e que as coisas funcionassem bem bom antes de entrar nessa parte do zoom ofiso mesmo vamos entrar na questão da beta redução certo como eu falei a beta redução é uma substituição somente é você pegar um termo o termo que está sendo aplicado e colocar fazer a substituição nos parâmetros então aqui gostaria de lembrar que os parênteses quando tem a aplicação eles se aniam dessa forma então a gente tem uma aplicação aqui nesse x então a gente pode aplicar uma beta redução e o que eu vou fazer substituir o x em todas as ocorrências de y que é o parâmetro e me livrar desse lambda aqui porque não é mais uma função mas sim uma função aplicada então eu vou ter x a z essa função retorna o que for que vamos dizer assim retorna a aplicação do parâmetro em a é isso certo e é exatamente isso que aconteceu eu apliquei essa função e eu tenho aqui a aplicação de x em a isso aqui eu posso omitir os parênteses é a mesma coisa que isso bom chegamos a um ponto onde tem somente três variáveis isso na verdade é x aplicada a e esse resultado vai ser aplicado a z e aqui eu não posso fazer nenhuma beta redução certo porque não tem um lambda aqui para me para me dizer um parâmetro e tal e é justamente isso que a gente define como um beta redex eu estou usando esse termo de k aqui porque vai ser útil para as próximas apresentações para as provas não necessariamente a gente precisa ficar colocando nome nessas coisas se a gente quiser só manipular os símbolos mas para as provas isso aqui vai ser importante então um termo desse tipo ou seja uma abstração que aplica que retorna um termo e aplicado a um termo f é um beta redex é justamente são justamente os pedaços do meu termo geral no qual eu posso fazer uma beta redução no qual faz sentido fazer uma beta redução então vamos pegar esse exemplo aqui a gente vai lembrando que mais uma vez os parênteses são assim então a gente primeiro tem que aplicar essa função de K isso daqui é um beta redex ok isso daqui é um beta redex o Z está fazendo papel de E esse cara inteiro está fazendo papel de F e o Z também está fazendo papel de X aqui ok bom o que esse se a gente aplicar aqui faz a gente tem que substituir esse valor aqui nas ocorrências de Z mas antes vamos analisar o que essa função faz isso aqui também foi dito na primeira aula a Lila mostrou que isso aqui dá para ver que isso aqui é a função identidade a função recebe um parâmetro recebe um parâmetro Z e retorna o próprio Z então quando a gente fizer essa beta redução o que a gente vai ter é λ y y aplicada y λ x x aplicada a não estou usando tipos aqui para a explicação ficar mais simples mas já já a gente vai entrar nisso bom perceba que ali em cima tinha acabado os beta redex mas aqui a gente tem outra beta redex o y fazendo papel de E desculpa o y fazendo papel de E o y fazendo papel de X e esse cara todo como um F então vamos aplicar de novo o que essa função faz ela recebe um parâmetro e aplica ele nele mesmo então o que vai sobrar aqui é esse mesmo termo duas vezes λ x x a λ x x a ok temos outro beta redex e o que essa função faz ela recebe um parâmetro x e aplica o x em a então o que vai sobrar aqui é pegar esse cara todo aplicando em a x a aplicado em a a gente já sabe o que essa função faz ele pega esse cara e aplica em a ou seja a gente vai ter a aplicado em a não tem mais beta redex aqui o que aconteceu é que a gente chegou em a gente fez sucessivas aplicações de beta reduções e em algum momento eu cheguei em um ponto onde não há mais beta redex isso é uma propriedade interessante isso significa que essa fórmula inicial ela é normalizável porque tem esse nome porque uma fórmula onde não tem beta redex como sub fórmula fórmula não quer dizer termo um termo que não tem beta redex como subtermos ele é chamado de ele é dito estar na forma normal certo esse exemplo 2 eu não vou fazer ele está aqui só para assustar mesmo esse exemplo 2 é só para a gente lembrar que aqui nesse caso a gente só tinha um beta redex a cada aplicação de de beta redução era essa daqui era essa daqui esse daqui e esse daqui é a gente então foi automático a gente sabia exatamente para onde tinha que olhar e como tinha que fazer mas se você for ver nessa expressão gigante aqui a gente tem um beta redex aqui e a gente também tem não precisa entender exatamente porque ela é meio longa que eu demorei até um tempinho para poder ver esses beta redex mesmo eu mesmo tendo construído exemplo mas enfim isso aqui é um beta redex e se você for ver esse cara também é um beta redex porque tudo isso está dentro de um parêntese aqui como se fosse um termo só então é é como se fosse esse aplicado a esse o resultado vai ficar aplicado a esse grandão acho que fica mais claro se eu grifar aqui certo então temos um, dois, três, quatro, cinco seis termos um aplicando ao outro e eu já posso aplicar esse termo aqui esse direto nesse ou eu posso meio que resolver esse termo por dentro aplicando essa daqui esse beta redex aqui essa beta redução de cá isso é só para informar que existem caminhos diferentes que eu posso tomar posso começar por aqui depois fazer aqui então não é simplesmente beta reduções podem ser feitas de maneiras diferentes em ordens diferentes essa é a ideia não tem só um caminho específico o exemplo três já é um exemplo também que a Lila usou na primeira apresentação não sei se foi esse exatamente mas é algo parecido que é o seguinte para relembrar que nem todas as fórmulas são normalizáveis nem todas as fórmulas eu consigo aplicar várias beta reduções até chegar a uma forma normal que é o caso dessa daqui por exemplo essa fórmula de cá ela não é normalizável a gente pode verificar isso fácil o que acontece aqui isso é uma aplicação essa função faz o que ela recebe um parâmetro x e faz uma tripla aplicação desse mesmo cara então isso daqui vai me reduzir entre aspas a esse cara aplicado a ele mesmo aplicado a ele mesmo bom certamente o nosso próximo beta redex está aqui então a gente precisa aplicar esse cara nele mesmo e aí a gente vai ter duas no lugar dessas duas a gente bota três e aí a gente pode fazer isso sucessivamente fazendo várias aplicações várias beta reduções e a gente nunca vai chegar numa forma normal sempre vai haver cada vez mais beta redex para fazer isso é bom a gente gostaria que todas as fórmulas fossem normalizáveis porque isso dá um uma coisa mais certinha e também torna o lambda cálculo finitário ele isso aqui essa aplicação de funções a gente pode pensar como um programa rodando então se você está pensando se você sempre tem uma forma normal isso quer dizer que o programa sempre para isso não é verdadeiro a gente sabe disso mas a gente pode ficar tranquilo que no lambda cálculo tipado que é o que a gente vai trabalhar aqui isso sempre acontece sempre para todos os termos do lambda cálculo tipado tem uma forma normal então de fato acaba a festa entendeu você realmente consegue ter uma forma normal sempre e por exemplo coisas desse tipo aqui não ia nem ocorrer porque você não pode ter uma aplicação de uma coisa do mesmo tipo não é ela mesmo mas isso a gente pode discutir depois bom algum questionamento até aqui vou passar para o próximo slide ok aí que a gente entra na ideia aqui da propriedade de normalização a propriedade de normalização tem duas versões a propriedade de normalização forte e a fraca a propriedade de normalização fraca diz que existe uma sequência de beta reduções que leva a uma forma normal para todo o termo para todo o termo daquele sistema de cálculo existe uma sequência de beta reduções que leva a uma forma normal a forte diz que toda sequência de beta reduções leva a uma forma normal a gente isso aqui por isso que eu comentei sobre ter vários caminhos desculpa ter voltado o slide mas por isso que eu comentei sobre ter vários caminhos porque vou passar o slide de novo porque eu posso ter várias sequências de beta reduções e quando um certo cálculo lambda tem a propriedade de normalização forte qualquer sequência que eu escolher de beta reduções sempre vai me levar a uma forma normal no caso do nosso cálculo lambda tipado que usa somente um símbolo de conectivo que nesse caso é a nossa setinha que é chamada de lambda cálculo tipado simples ele tem a propriedade de normalização forte então qualquer beta redução que a gente fizer qualquer ordem de beta reduções vai levar a uma forma normal então isso é melhor ainda vamos dizer assim mas bastava que existisse para as coisas que a gente vai precisar e quando a gente está falando que um termo ele é redutível através voltei de novo mas tudo bem quando eu digo que esse termo eu consigo ter um eu consigo reduzir esse termo para esse frequentemente eu vou passar o slide frequentemente a gente usa o símbolo de igualdade com esse beta aqui embaixo só para esclarecer essa anotação diz que isso é a expressão é é o termo é com todas as ocorrências de x sendo substituídas por f então é o que a gente faz quando a gente bota o f aqui no lugar do x quando a gente faz essa redução beta então a gente frequentemente usa esse símbolo de igualdade o exemplo estava aqui já então o que a gente diz é que esse termo aqui ele é meio que igual a menos de beta reduções a esse termo isso não é à toa porque que isso não é à toa se a gente está querendo dar um ponto de vista semântico para o lambda cálculo isso faz todo sentido porque intuitivamente sabemos que esse termo de k ele é a mesma coisa desse de k a única diferença é uma diferença sintática eles são diferentes porque são termos diferentes mas eles representam a mesma coisa isso daqui é nada mais que uma descrição dizendo aplique essa função em x e isso daqui é a função já aplicada em x do ponto de vista semântico essas duas coisas são a mesma são a mesma coisa escrever f de x ou escrever o próprio resultado do f de x é a mesma coisa e isso já dá uma ideia interessante que a gente pode já voltar para a parada do isomorfismo que eu tinha comentado se beta reduções se beta reduções nos termos ele vai vai estar me dando sempre novos termos mas que são equivalentes mas que tem uma ideia de eles são semânticas iguais a pergunta que a gente faz é de que maneira esse processo de reduzir fazer essas beta reduções interfere nas derivações das provas de que maneira aplicar beta reduções aqui e chegar a uma coisa equivalente vai interferir usando aquela nossa equivalência das regras o que a gente quer é que aplicar essas beta reduções que mantém o sentido dos termos lambda o que a gente quer é que exista um processo correspondente nessas provas aqui nas provas lógicas que também mantenha entre aspas o sentido da prova mantenha a semântica de alguma maneira por que? porque a gente quer encontrar esse isomorfismo essas operações aqui tem que fazer sentido aqui também fazer essas operações aqui tem que ter uma correspondência tem que ter uma operação correspondente que nos leva a provas a derivações também equivalentes às anteriores então a gente volta para a ideia de isomorfismo depois que a gente falou dessa beta redução certo? e o que o artigo nos mostra o que o artigo nos mostra é que de fato isso acontece só que para a gente começar para a gente falar como isso acontece a gente vai ter que voltar a falar um pouco de lógica e cálculo de sequentes então se tiver alguma dúvida até aqui é importante falar logo porque vai entrar já na parte que normalmente é mais abstrata e que é a parte de lógica e tal dos cálculos beleza? ok a gente tem lá o nosso conjunto de regras para gerar essas derivações a gente tem a regra de modus ponens e a gente tem a regra de dedução correto? acontece que essa regra de modus ponens ela é um caso especial de uma regra mais geral chamada de regra do corte é por que que eu digo que é um caso especial? porque a regra do corte ela é aplicável em vários sistemas lógicos ela faz parte das regras mas quando a gente está falando de lógica intuicionista existe uma restrição na lógica intuicionista que todas as sequentes precisam ter uma fórmula só na direita foi a maneira que eu defini inclusive mas de forma geral as sequentes elas podem derivar sequências de fórmulas tá? então esse delta aqui é uma sequência de fórmulas esse aqui outra sequência então você tem sequências derivando sequências então essa regra do corte do ponto de vista intuicionista ela se resume ao modus pôneis ela reduz ao modus pôneis tem uma diferençazinha aqui porque aqui tem uma implicação mas isso aqui é facilmente verificável através da regra de dedução que daria pra reescrever modus pôneis desse mesmo jeito só que só restringida a uma fórmula tá? então modus pôneis ela é a regra do corte no sistema da lógica intuicionista só que uma aplicação comum de cálculos de sequentes é a utilização dessas sequentes pra automatizar processos de prova e esses processos de automatização eles normalmente vão de baixo pra cima quando a gente tem uma derivação de uma fórmula ou de uma sequente ela acontece de baixo pra cima o que isso quer dizer? que assim de forma muito rudimentar você parte do que você quer provar e você olha pra cima e vê quais são as possíveis regras que te levou até lá que podem ter te levado até lá normalmente é um conjunto de regras pequeno e definitivamente finito e isso é uma vantagem muito interessante só que perceba a regra de modus pôneis ela tem uma fórmula aqui alfa que ela não aparece aqui embaixo ela desaparece na hora que você vai fazer essa derivação ela some o que que isso implica? implica que no processo de automatização da prova esse processo ele precisa ver quais são as possíveis fórmulas que as possíveis regras que chegou a ele e também as possíveis fórmulas que estavam nessas regras acontece que essa fórmula pode ser qualquer uma existe um conjunto infinito de fórmulas então quando você se perde quando você perde essa fórmula no meio do caminho isso é um problema processo automatizado e isso é o que motivou o que a gente vai dizer aqui que é o teorema da eliminação do corte porque Genssen em 1900 Genssen se escreve Genssen assim é em 1934 ele provou esse teorema da eliminação do corte que é justamente que diz o seguinte que toda prova toda prova que pode ser derivada usando a regra do corte no nosso caso o modus ponens pode ser derivada sem usar a regra do corte e você elimina esse problema dessa dessa fórmula que você tem que tirar da cartola certo perceba que a regra de dedução não tem esse problema você tem uma fórmula fi implica ou melhor alfa implica fi aqui embaixo e as regras as as fórmulas que te levaram até lá no caso da dedução elas estão aqui certo então o interessante dessa eliminação do corte é que quando você faz você consegue fazer uma derivação que não usa a regra do corte tudo o que você precisa para concluir a sua hipótese não a sua sua sequência final todas as fórmulas que aparecem nessa nessa árvore elas são sub-fórmulas dessa fórmula principal aqui do que você quer provar então e das hipóteses também e das hipóteses também exatamente então não só o lado de cá mas o lado de cá também ele vai aparecer vai aparecer na árvore interior então você tem ali uma quantidade infinita de fórmulas que você pode ir verificando ok isso é o que motivou a eliminação do corte então esse é o teorema da eliminação do corte qualquer sequente que possui uma derivação usando a regra do corte também possui uma derivação que não usa a regra do corte bom o que acontece uma prova uma derivação ou uma prova que não usa esse essa regra do corte é chamada aqui de uma prova analítica é um nome que acho que facilita a comunicação é chamada de uma prova analítica ela não utiliza a regra do corte e essas provas analíticas elas normalmente são mais complicadas mais contra intuitivas enfim a regra do corte modus ponens é uma coisa muito intuitiva que ajuda muito na hora de de fato formalizar essas coisas mas no sentido computacional no sentido automatizado não ajuda muito mas as provas analíticas elas apesar de serem contra intuitivas elas tem essa vantagem né mas e aí a gente vai entrar de novo nessa questão do isomorfismo porque a ideia é que finalmente a gente quer mostrar que esse processo de eliminação de corte ele é equivalente ao processo de normalização então perceba que interessante se de fato isso é verdade a gente tem um termo a gente tem um termo que passa por um processo de normalização você coloca ele na forma normal e esse termo na forma normal ele é de certa forma equivalente ao termo anterior o processo de eliminação de corte te transforma transforma sua prova que não era analítica vamos supor que não era analítica em uma forma analítica e ela é uma prova equivalente nesse sentido ela é uma prova equivalente elas provam essas provas provam a mesma coisa e não só isso elas tem esse mantém esse sentido e lá no teorema 1 ou melhor teorema 3 o material está como teorema 3 a gente tinha que dada uma derivação da sequente é possível encontrar uma construção dessa sequente e vice-versa o artigo ele não faz essa correspondência direta ele usou uma estratégia que é justamente provar assim vou explicar dessa maneira se a gente tinha um teorema sendo enunciado daquele jeito agora a gente vai ter um teorema enunciado da seguinte forma dada esse texto que eu vou falar aqui está no artigo então dá pra ver lá também dada uma derivação analítica da sequente ou seja uma derivação de forma analítica é possível encontrar uma construção na forma normal e vice-versa certo então estabelecendo essa relação de baixo a gente já tem essa relação de cima então estabelecendo essa relação de baixo a gente consegue provar que esses processos eles são equivalentes porque forma analítica você consegue chegar numa forma analítica através da eliminação de corte e na forma normal você consegue através da normalização então não tem uma prova direta desse assim é mostrando como se fosse um passo a passo né dizendo que o processo de normalização é equivalente ao processo de eliminação mas pelo menos as formas finais você consegue dizer tem uma prova de que elas são equivalentes e como que o artigo faz isso o artigo poderia o problema o problema é que assim com a dificuldade nesse nosso caso as beta reduções não foram definidas na produção na formação de novos termos certo não foram definidas as beta reduções a definição dessa formação de termos é uma definição que não é dinâmica no sentido que você não tem reescrita de termos você não tem essa transformação você não tem essa substituição os termos são aqueles ali e pronto claro você tem de um termo você consegue outro e você poderia colocar uma regra que dissesse de um termo que tem a beta redex como subtermo você consegue outro termo que é substituindo beleza você poderia construir essas regras mas não é o que o artigo faz não é a estratégia dele a solução que ele traz é construir é reescrever é criar um novo formalismo lambda que vai produzir apenas fórmulas ou melhor termos na forma normal e de forma semelhante ele vai construir reescrever um sistema de cálculo de sequentes que apenas produza provas na forma analítica esses sistemas é e depois disso né ele vai provar ele prova ele quer mostrar que esses sistemas eles são equivalentes entre si e isso é feito de maneira semelhante ao que a gente falou dos sistemas anteriores e como é que ele constrói esses novos sistemas né então você vai ter um novo formalismo lambda tipado que vai manter as mesmas regras iniciais e vai substituir vai trocar a regra de aplicação por essa nova regra tá já já a gente entra nos detalhes você também vai reconstruir como você define uma prova agora só chegando em provas analíticas e perceba se você redefine isso daqui você tá redefinido um conjunto de termos você tem outro conjunto de termos claro os termos só na forma normal mas ele é equivalente àquele sistema anterior no sentido semântico porque todo o termo do formalismo lambda tipado tem uma forma normal então se você só produzir termos da forma normal você ainda tá abarcando todas as semânticas que você gostaria de abarcar da mesma forma isso acontece aqui provas analíticas são provas das mesmas sequências que você já provava antes então se você gerar somente provas analíticas você cria um novo sistema de derivação diferente do outro mas que prova as mesmas coisas só que de forma analítica as provas são analíticas bom voltando aqui ele substitui a regra de aplicação por essa regra e nas provas lá ele só mantém tudo igual só substituiu a regra de modus ponens bom faz sentido já que aqui a gente está falando de beta redução tem uma ligação com a aplicação e aqui também faz sentido principalmente porque o modus ponens é a tal da regra do corte que a gente quer eliminar então você substituiu por essa nova regra bom muito bom se você tem essas novas coisas agora é só você provar da mesma forma que foi provado no outro as construções e não é difícil basta você correlacionar essas construções ou melhor correlacionar essas duas regras da mesma forma que foi feito na prova por indução das outras regras só tem um problema que a parte difícil é mostrar que esses novos sistemas são de fato representam de fato o que ele se propõe então ver que esse novo sistema de fato só gera termos na forma normal e gera todos eles e aqui a mesma coisa a gente ter certeza que substituir essa regra vai fazer com que isso aqui só gere provas analíticas e mais que seja todas elas então essa é a parte mais difícil essa parte do do cálculo lambda é até mais fácil de ver se você já tem esse resultado que é o seguinte esse resultado ele nos fala que isso aqui é algo chamado forma normal forma head normal tipo cabeça não sei muito bem traduzir isso não sei falar cabeça ficaria meio estranho mas o importante é todo termo na forma normal ele tem esse formato todo todo termo na forma normal ele tem esse formato isso é ótimo porque a gente tem uma ideia clara e imediata do que é um termo na forma normal e eles representam tudo o que a gente precisa porque aqui é o cálculo lambda tipado todo termo da forma normal tem esse formato que formato é esse? é uma sequência de lambda x1 lambda x2 lambda xn uma variável e uma sequência de termos f1 fn ou seja é uma aplicação do y em f1 é uma aplicação desse resultado no f2 até fm onde esses termos já estão na forma normal certo? então indutivamente você tem essa definição aí não é definição é essa verificação que todos os termos da forma normal tem esse formato e esse mn tem que ser maior ou igual a zero então pode ser só uma variável claro uma variável está na forma normal e esse y pode ou não ocorrer aqui tá? então a gente tem um formatinho muito certinho para o que é um termo na forma normal e olha só como é que ele constrói os termos aqui vê se não é parecido a única diferença é que agora você tem que se preocupar com os tipos ele faz a mesma coisa ele ele diz que se você tiver vários termos já e uma variável você consegue formar um novo termo que é x aplicado f1 aplicado na... ok mas aqui nesse caso a gente precisa se preocupar com os tipos o tipo de x ele vai ser essa fórmula gigante aqui justamente porque você é um x aplicado a a essa primeira fórmula então esse tipo precisa ser de uma função que recebe um parâmetro desse tipo de f1 e vai retornar uma outra função que que é essa parte inteira de cá certo bom dá pra ver que esse x precisa ser uma sequência de setas aqui o tipo dele precisa ser porque ele é uma função que recebe que vai retornar outra função que vai retornar outra função outra função até chegar no fm aqui que a gente vai retornar um uma coisa do tipo beta né no final das contas esse termo inteiro ele é do tipo beta e é justamente isso que que essa definição nos traz você consegue formar esse termo inteiro do tipo beta legal você já e agora pra você construir qualquer termo da forma normal basta você aplicar essa regra 3 aqui várias vezes até até achar suficiente aqui várias vezes não né é uma vez só basta a quantidade de termos aqui aplicou isso daqui e agora vai colocando usando o lambda abstração pra ir colocando essas partes de cá então fica bem evidente porque que esse sistema novo só gera termos na forma normal agora a parte mais difícil porque provar que todo termo na forma normal tem isso daqui não é tão complicado assim pelo que eu vi pelo que eu pesquisei não é tão complicado o artigo não faz isso o artigo não mostra que esse cara aqui realmente gera o que ele se propõe e não mostra que esse cara gera o que ele se propõe a parte difícil é mostrar essa parte de baixo aqui me parece que não é uma coisa tão simples e eu vou e a apresentação de hoje para por aqui a ideia é que nas próximas apresentações eu traga provas dessas coisas que eu afirmei aqui por exemplo essa forma normal provando essa forma normal provar que isso daqui gera de fato as fórmulas na forma normal os termos na forma normal é fácil mas provar que isso aqui geralmente gera dentro dos meus limites claro e provar alguns teoremas também que eu anunciei e que tem no material que eu passei dentro dos meus limites vou ver quais são os teoremas que são possíveis de provar quais que eu vou ter que só passar uma ideia mesmo então é isso a apresentação de hoje para por aqui que eu vou ter